Eu saí do Morro Grande Travessei pra outro estado Com uma cordeona na mão Travessei pra outro lado O gaúcho é da fronteira Com um jeito meio largado Com um espírito cabateiro Atravessei bem ligeiro Trouxe um gaúcho do lado Eu cheguei em outro estado Dia vem amanhecendo Deixei saudade pra trás Coração tava doendo Às vezes eu me pergunto O que está acontecendo Com essa gaija na garupa Tem um laço que me puxa Que a saudade tá doendo Dia pra o lado de lá Pensamento tá correndo Que a saudade do Rio Grande Coração está sofrendo Resolvi voltar de novo Pro meu Rio Grande do Sul Sou gaúcho e não esqueço De onde foi o meu começo Embaixo de um céu azul Que a saudade do Rio Grande do Sul Com uma corda todos eles Com uma corda toda萬 model Na massagem do Rio Grande do Sul Que a saudade do Rio Grande do Sul M誕生 de um novo modelo Beñado de novo Estão agregando